Fala galera, eu sou o Koja e vamos conversar um pouco sobre esse Blue Post confuso. Pode, não pode, multiboxing, o Blizzard falou que não pode, agora pode, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Ontem à noite todo mundo foi surpreendido com esse Blue Post aqui, inclusive o All Red, ele soltou a notícia dizendo que a nova política foi feita uma atualização, a política do World of Warcraft e vai impactar diretamente o multiboxing. Lendo a notícia, e o All Red em nenhum momento disse que o multiboxing seria proibido, mas lendo a notícia e lendo o Blue Post dá a entender que a partir de em breve o multiboxing será proibido. Você não vai poder utilizar softwares de entrada, eles deixam bem claro isso e é meio estranho quando você começa a ler e compreender. E foi uma euforia ontem na live, todo mundo feliz, várias pessoas vindo na live e falaram Ah, o multiboxing tá proibido, o multiboxing tá proibido. Eu também encarei que o multiboxing tava proibido. E isso seria muito bom, né, porque ia melhorar a economia dentro do World of Warcraft, ia fazer um monte de coisa, mas eu sempre falo que a Blizzard, né, ela bate com uma mão e faz carinho com a outra. Não é que hoje soltaram outro Blue Post e aí o All Red tá noticiando falando, né, multiboxing não está banido. A Blizzard, ela explicou melhor quais são as medidas que elas estão tomando como prevenção pra booting cheat. Inclusive nesse Blue Post aqui, eles estão falando, né, eles até falam assim Eu posso reportar um jogador por multiboxing? E eles falam que não, porque o jogador que utiliza multiboxing não tá fazendo nada de errado. Óbvio, é óbvio que a Blizzard não ia tirar o multiboxing dos jogadores. Dá muito dinheiro pra ela. Tem, eu já vi vídeos e pessoas fazendo live stream com 17 contas. 17 contas conectadas e jogando. O que eles estão falando aqui e até o que o All Red explica é que eles vão estar monitorando os softwares de entrada. O que dá a entender, novamente, eu peço desculpas, meu inglês não é muito bom. E mesmo utilizando o Google Tradutor, ainda teve algumas coisas que eu não compreendi 100%. O que me dá a entender é que a Blizzard vai começar a monitorar a entrada dentro do jogo de teclado e mouse. Porque, normalmente, os bots, eles não se utilizam de teclado e mouse, né? Eles se utilizam de point, né? Quem já viu o bot funcionando, quem já percebeu o bot funcionando, vê que o bot ele tá andando red, de repente ele vira assim. De repente ele vira assim e continua fazendo o seu movimento. São movimentos bem quadrados, não são redondos como se você estivesse utilizando o teclado e mouse. E isso leva a crer que ele deve estar trabalhando por ponto, né? Existe uma opção dentro do World of Warcraft que é você andar e se movimentar clicando no mapa. E quando você clica pra direita ou pra esquerda, ele faz exatamente esse movimento assim de 90 graus. Ele não vira tipo 45 graus e anda como a gente faz, né? Então, pelo que dá a entender agora aqui, pelo que o World of Warcraft falou, é isso. Eles vão estar monitorando esse tipo de coisa. O multibox não é proibido. Ai, meu Deus do céu. E eu até ia fazer uma outra abordagem nesse vídeo, falando algumas outras coisas, né? Inclusive falando, porra, a Blizzard acertou, tirou o multibox, que legal, né? Vamos voltar, muita gente vai voltar a jogar, a economia vai melhorar, porque não vai ter tanta gente vendendo por preço baixo. Vai ficar uma coisa legal, não sei o que. Ai ia falar, contrapartida, a Blizzard não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Mas caiu por água tudo aquilo que eu ia falar, eu ia comentar sobre isso, exatamente por causa disso. Multiboxing, né? Vocês devem estar perguntando, coja, você aprova ou não aprova multiboxing? É assim, particularmente eu não acho certo, mas a Blizzard não vê problema nisso. Então, quem sou eu pra falar e ficar batendo na tecla que multiboxing é ilegal, né? O problema do multiboxing é que você tá utilizando várias contas ao mesmo tempo, baseado numa única conta. O que é o multiboxing, né? Bem resumidamente, bem simples, é um programa que você vincula a uma conta X, a primeira conta, e você faz com que as contas 2, 3, 4, 5 ao infinito, repitam, repliquem as mesmas coisas que você estiver fazendo na conta número 1. Então, se você programar muito bem feito o multiboxing, e forem todos a mesma classe, quando você apertar o botão 1, por exemplo, se for um Xamã e for um Chain Lightning, todos os Xamãs daquela conta vão dar Chain Lightning. Só que aí você pode, pessoas que manjam muito do multiboxing, o que faz a programação? 1 é taunt e num personagem, no segundo personagem, cura no personagem 1, o cara consegue fazer, meu, um estrago no multiboxing se o cara estuda e sabe bem. Mas a ideia é que você replique em outras contas o que você faz numa única conta. A Blizzard alega que isso é possível porque a pessoa está conectada ao mesmo tempo em todas as contas, não é um artifício, não é um robotizado, aonde você conecta a conta, vai passear e a conta faz tudo sozinho. Contrapartida, na minha opinião, o multiboxing é muito injusto com as pessoas, porque você, tudo bem, você está lá pagando 5, 6, 7, 10, 20 contas, mas você está otimizando o seu tempo, porque você está conectado em todas as contas ao mesmo tempo. É diferente de você abrir várias janelas e ir dando alt-tab e manuseando cada uma delas diferentemente. Você tem uma perda de tempo onde você faz esse alt-tab e isso, para mim, é mais humano. O multibox é uma ferramenta de automação, não chega a ser um bot, como eu disse, mas ele te auxilia demais a não perda de tempo. A Blizzard já tem uma política de não permitir alguns tipos de macro, alguns tipos de script, porque deixa o jogo muito automatizado e ela permite o multiboxing. Para mim, isso é meio incoerente. Então, de novo, particularmente, eu não sou a favor, mas quem sou eu para falar alguma coisa, se a empresa permite? Era de se estranhar que a empresa tinha proibido o multiboxing, e todo mundo estava falando, ficou claro que ela não proibiu. Aqui também, na hora que você lê, você vê que ela não está proibindo o que ela fala. É exatamente isso, que ela vai estar monitorando periféricos, softwares, broadcasting softwares de entradas de comando, que é teclado e mouse, e que, em primeiro momento, eles vão advertir as pessoas, e depois eles vão começar a banir, e até se for o caso, banir a conta de tempo indeterminada. Então, isso levou, acredito, ao engano de muitas pessoas, inclusive a mim, achando que era o multiboxing. E aqui, nesse novo texto, a Blizzard explica que não, o multiboxing é livre. Agora, o que precisa entender? Eu não tenho conhecimento total de multiboxing. O que precisa entender é, se o multiboxing, diretamente, ele precisa, não tem como você fazer ele, se não for conectado um no outro, teclado, não sei, é tipo, não consigo nem imaginar, porque na minha cabeça, é muito claro que você vai dar um comando e vai ser replicado em todos os outros computadores. Então, você não está usando um teclado e mouse para cada um dessas outras contas. Contrapartida, se você estiver dando um alt-tab, e você está vinculando, não sei, eu realmente, eu não sei, eu não consigo nem argumentar alguma coisa, porque me falta o conhecimento total do multiboxing para falar. De qualquer maneira, essa é a informação, e eu acho péssimo isso. Sinceramente, eu acho que a Blizzard deveria dar um jeito de deixar mais justo para a maioria dos jogadores, né? Ah, mas não é todo mundo que tem multiboxing. Gente, é muita gente que tem multiboxing. É só você olhar os mapas do pessoal upando, é só você olhar os mapas de farming. Você vai ver lá quatro, cinco druidas. Eu mesmo estava upando na live outro dia, e estavam lá quatro druidas, balance, né? Equilíbrio. Soltando Moonfire em tudo, e matava os personagens, porque, além de tudo, era um bot, porque eu matava os personagens, eles voltavam, o cara não vinha fazer PVP comigo, porque eu estava com o Armode on, e ele continuava fazendo a mecânica. Quem usa bot normalmente usa multiboxing, mas quem usa multiboxing nem sempre usa bot, mas os dois estão correlacionados, né? A facilidade de você usar o bot no multiboxing é muito grande, e você só tem uma conta banida, teoricamente, que é só aquela conta que está vinculada ao bot, né? O resto está tudo no multiboxing. De qualquer maneira, vamos ver o que a Blizzard vai fazer. Pode ser que ela tenha feito essa atitude exatamente para pegar as contas que estão... Uma conta está utilizando o bot, e todas as outras estão atreladas a esse bot, mas é no multiboxing. Eu não sei. Não gosto. Eu acho que é uma perda mesmo para os jogadores, e paciência, né? Essa é a decisão da empresa. Se a gente quer jogar, a gente tem que acatar isso. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Polêmico, né? Mamilado isso, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui vão falar que não são a favor. Só realmente quem... Sei lá. Você é a favor do multiboxing? Deixa um comentário aqui embaixo, mas explica. Não fala somente assim, ah, eu sou a favor. Não, o multiboxing me auxilia nisso, o multiboxing é isso, o multiboxing é aquilo. Eu uso assim, eu uso assado. Até para a gente conhecer mais e não tirar uma falsa impressão de quem utiliza. Não esquece também que aqui tem live stream de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra cojagamer. Os sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias, Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.